Vamos focar um pouquinho mais agora Bateu o companheiro, vai e volta Vem calar, vem calar Volta bem, volta bem Vai até lá, vai até lá Vai até lá, vai até lá Volta, volteu, volteu Tem duas repetições Isso, bate na bola É curtinho, são quatro metros só Mandando Boete Boa, Boete Boa, vai, vai, vai Boa, vai, vai Boa, vai, vai